A associação comercial aqui de Palutina, como todas as associações comerciais, tanto Assis Chateaubriand, Marechal, Toledo, enfim, todas as associações, elas procuram se modernizar, não só através da evolução e do preparo dos seus colaboradores, mas também se modernizar e armando um local adequado, arrejado, para que os colaboradores possam ter um espaço confortável e atender os seus associados. Isso está acontecendo em toda a nossa região. E cada associação comercial no seu município faz o seu trabalho, Admir, e através da confederação aqui do Oeste do Paraná da Caciopar, se organizam para defender os interesses da coletividade do Oeste do Paraná. Em termos do Paraná, nós temos a FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado todo. Então, acho que essas associações merecem o nosso respeito, nosso crédito e a valorização pelo trabalho que eles fazem, cada um no seu município. Eu sempre tenho dito o seguinte, que quem desenvolve um município, a região, o Estado, o país, não é o poder público. Quem desenvolve a economia de uma região é o setor privado, são as empresas. Mas o público tem que ser parceiro para que as empresas, através da livre iniciativa, possam alavancar a nossa economia, gerar emprego e renda e dar sustentabilidade para que o governo possa administrar da melhor forma possível. A representação através das nossas empresas, já diz, associação comercial, empresarial, que são o comércio, a indústria e a prestação de serviço. Através das associações, nos representam. E através das cooperativas da nossa região, que saíram daquela era de comprar só a matéria-prima e vendê-la para o mercado interno e até para o exterior. Então, as cooperativas, através das suas indústrias, transformam a nossa matéria-prima em produto final, isso agrega valores e gera renda também. E através do nosso sindicato, do sindicato rural, o patronal, que defende os nossos agricultores, como o sindicato dos trabalhadores rurais, que são representantes, os nossos pequenos agricultores. Cada um fazendo a sua parte, nós possamos desenvolver o nosso país. Sabemos que nós vivemos momentos difíceis na economia, nós temos uma crise econômica, financeira, e está se estabelecendo no nosso país praticamente uma crise institucional. Mas nós temos que superar todas essas crises e fazer com que o povo brasileiro volta novamente a acreditar no seu país.